Bom dia a todos. Desejo cumprimentar todos os presentes e as autoridades no nome do Presidente Móvila de Mil, que fez a saída da cidade de Mota Coelho, nesse lindo local que foi recentemente restaurado, e também no nome da Presidente da Fundação Catarina de Cultura, Alanuzio Coutinho. No nome deles, cumprimentadores. Nós tivemos no ano passado esse fato lamentável, que foi um incêndio do Museu Nacional, recentemente relatado aqui pela Presidente, Alanuzio. Esse fato, realmente, muito triste, ele proporcionou, por outro lado, que a nossa consciência em relação às questões de museus, e também de entidades em geral, prédios públicos, prédios de memória, possibilitou que uma consciência nova sobre esse assunto se estabelecesse e se viesse. Eu acho que foi o movimento mais forte. Eu vou dar um exemplo. Eu moro em Brasília, hoje eu venci do Lebran, e muitas vezes vou tomar no meu hotel ao Lebran Muga. Na conversa com o motorista, ele perguntou se o senhor trabalha, ou se quando ele viu que eu comprou o Lebran, o senhor é Presidente do Lebran, o senhor trabalha no Lebran? Eu digo sim, sou Presidente do Lebran. Como é que vai no Museu Nacional? O que estão fazendo com o Museu Nacional? O Museu Nacional se transformou em uma espécie de referência, não como o museu em si, já que ele não existe mais, está sendo recuperado, mas uma referência em relação à memória de que existe um museu que é uma casa que guarda memórias. Isso é muito importante. De pronto, tanto o governo passado, como o governo atual, o governo federal, o governo estadual, o governo municipais, passaram a se preocupar intensamente com as questões de risco. E problemas de gestão de risco que estão sendo levados a efeito por todos os lugares e sentindo com referência ao Museu Nacional, inclusive não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Em setembro, haverá em Kyoto, a conferência do Icon, onde será apresentada essa classe do Museu Nacional com muito destaque. O que vem de bom atrás de tudo isso? Houve alguns movimentos nacionais a partir de cidades como o BNDES, por exemplo, que proporcionou para os museus que tinham projetos prontos valores para que aplicassem esses projetos. O movimento BNDES foi o primeiro, muito pequeno ainda, mas depois surgiu o movimento a possibilidade de recursos do Fundo de Direito, de Defesa dos Direitos de Fundos, que são recursos oriundos de dinheiro mal-a-vivo, multas judiciárias, que são todos eles colocados no fundo e depois retribuídos à sociedade para que ali se produzam ações boas, ao contrário do que as que geraram aquele dinheiro. Isso se dá em várias instâncias, pode se dar em transportes, salões, de educação, mas esse erro teve como ponto fundamental os museus. O Ibram escreveu vários museus na sua da sua jurisdição, digamos assim, e conseguiu 75 milhões de dinheiro para esses museus. mas eu não fiquei satisfeito com isso, porque esses recursos eram distribuídos apenas para os museus federais, ou prédios que fossem bombados, ou ainda prédios que não fossem federais, mas que contivessem acervos bombados. Eu pedi uma reunião com o Fundo de Direito de Defesa para explicar que é muito importante que todos os museus brasileiros tenham acesso a esse recurso. Os municipais, os estaduais, os públicos federais, inclusive os particulares, porque a cultura não pode ser privilegiada nem aqui, nem ali. Isso foi bem aceito e provavelmente devemos estar fechando ainda, no decorrer desse mês, uma parceria do Ministério da Justiça no sentido de que sejam distribuídos ao Ebran recursos que ele poderá colocar à disposição através de editais, editais de natureza finalística e editais também que tratem das necessidades de meio. Isso deverá ser assinado ainda essa semana ou até o próprio mês. E se não for disponibilizado ao Ebran, por alguma razão, o Ministério queira ele mesmo fazer a gestão desse recurso, isso será igualmente bom, mas eu tenho certeza que esses recursos poderão fazer parte dessas inscrições todos nos entusiasmo. Então, essa é uma mensagem que eu ia trazer do Ebran que eu julguei importante porque ela fala de recursos, especialmente ao coração das nossas dificuldades. Ebran, por sua vez, deseja muito abrir-se mais as suas atividades na ponta. Eu estou muito preocupado que o Ebran precisa entregar mais na ponta, ficar menos centrado na direção da sede e distribuir mais conhecimento, mais recursos, mais recursos, se possível, sempre na ponta, porque é a função do Instituto Brasileiro de Museu. Não é o Instituto Brasileiro de Museu. Então, com essas palavras, eu agradeço, pedir desculpa por ter me estendido um pouco e dizer a satisfação do Ebran em participar da aventura desse encontro. Nós desejamos que seja muito gracioso e muito bom para todos. Muito obrigado.